Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais Quero estar em Tua presença Nem que seja a última vez Se tiver que gritar Eu gritarei Se tiver que chorar Eu chorarei Se tiver que humilhar A mim mesmo Assim o farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer do Teu Espírito Eu quero matar Minha carne Fazer Tua vontade Doce Espírito Que a minha vida Seja Tua vida Jesus Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais Quero estar em Tua presença Nem que seja a última vez Se tiver que gritar Eu gritarei Se tiver que chorar Eu chorarei Se tiver que humilhar Para mim mesmo Assim o farei Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Eu quero nascer do Teu Espírito Eu quero nascer do Teu Espírito Fazer Tua vontade Santo Espírito Que a minha vida Seja Tua vida Jesus Amém 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 Amém